Bom, fazer a mesma pergunta agora, agora a gente vai entrar no pontinho um pouquinho mais complicado. O projeto E tem um núcleo de 7, e o projeto F tem um núcleo de 7, e o projeto F tem um núcleo de 7. Então, tudo indica o projeto E está de um melhor retorno. Vamos ver como isso vai se desenrolar nos exemplos. Então, um pouquinho mais difícil agora. Pessoal, para a gente relembrar, então, antes de começarmos os índices, né? Valor do dinheiro no tempo. Lembra desse meu desenho aqui? Dinheiro na mão, agora, hoje. É a mesma coisa que dinheiro no futuro? Qual que é a diferença? Segurança. Exatamente. Ou o oposto do risco, né? Ou a segurança do dinheiro que você tem hoje, versus o risco do dinheiro que você ainda não tem. Então, o dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro na manhã. E existe uma quantificação disso, que é a taxa de juros. A taxa de juros paga sobre o valor do dinheiro. Então, quando você tem dinheiro hoje, você considera ele ser mais valorizado do que no futuro. E isso tem que, com certeza, impactar no fluxo de caixa de vocês. Vocês têm fluxo de caixa lá de 0, de 3 anos. E isso tem que mostrar a diferença que o dinheiro vai ter ao longo desse período. Então, só para a gente relembrar como teoria. E aí, eu queria falar para vocês de taxa mínima de atratividade. Taxa mínima de atratividade. O que seria isso, pessoal? Se tal projeto tiver uma taxa de atratividade, que a gente vai ver qual vai ser o critério, menor do que a taxa que é mínima para nós, o projeto não serve. Então, a taxa mínima de atratividade é um critério utilizado também para avaliar a qualidade do programa. Se a taxa que você tiver de retorno for menor do que a taxa mínima, o projeto não se atende. Se for maior, a gente se atende. A taxa mínima de atratividade é composta por esses três fatores, pessoal. Custo de oportunidade, risco do negócio e dependência. Já ouviram falar do conceito do custo de oportunidade? O custo de oportunidade tem tudo a ver com a lei da escassez que a gente estava falando agora há pouco. O custo de oportunidade é o custo de você utilizar o seu próprio capital para fazer o negócio. Por que, pessoal? Vamos dizer que eu tenha 100 mil reais para fazer um projeto. O custo de oportunidade está na sua conta. Todo mês... Para simplificar a conta... Todo mês rendendo 1%. Eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir um novo negócio, pessoal. Quanto no mínimo esse investimento tem que me pagar? No mínimo mais do que 1% que eu já recebia. Então, isso pode ser o jeito que você sai com a taxa mínima de atratividade. Quanto eu ganho hoje com o meu dinheiro? O 1% ao mês. Então, eu sei que qualquer negócio que eu for investir tem que pagar, no mínimo, alguma coisa a mais que você comece. Porque você ainda vai ter que ir com esse dinheiro. Então, o custo de oportunidade é o custo de você utilizar o capital próprio em um negócio. Diferente quando você usa o capital de terceiros, financiamentos, é sábado que vem. Mas a prioridade de oportunidade serve como referência para a taxa de atratividade. Outra coisa que devemos levar em consideração, risco do negócio. Porque, obviamente, pessoal, se fosse para vocês pegar os 100 mil reais lá e deixar no banco, pagando 1% ao mês. Ou abrir um negócio, trabalhar e investir nos próximos 3 anos para ter um retorno de 1,1% ao mês. Vale a pena? Não. Você vai ter que um trabalho muito maior. Outra coisa, você vai ter um risco. Porque se não acontecer com esse negócio, vai dar certo. Imagina você tirar o seu dinheiro dali, colocar em um novo negócio e o negócio vai fazer. Retorno. Então, o que acontece, pessoal? Além da taxa que a gente já ganha do custo de oportunidade, a gente precisa colocar um adicional pelo risco do negócio. Então, normalmente, quando você vai investir em um novo negócio, você tem que no mínimo dobrar esse, sair fora desse 1% de retorno. Se for para ganhar 1% de retorno, é melhor ficar tranquilo e deixar o dinheiro trabalhando sozinho. Então, além do custo de oportunidade, jogue também uma taxa de risco do retorno, do negócio. E, por último, liquidez. Liquidez é a sua capacidade de transformar algo em dinheiro. Então, a liquidez também tem que compor a taxa de dinheiro de intimidade. Por que, gente? Se eu estou com dinheiro lá no banco e amanhã eu resolvo usar esse dinheiro, é só eu pedir um riscate. No máximo vai ser D mais 1, D mais 3. Três dias eu estou com dinheiro na mão. Se você compor uma fábrica, seu dinheiro está lá no prédio, está lá no estoque. Quanto tem para você transformar em tipo de dinheiro que morre para você? Então, isso também deve compor a sua taxa de dinheiro de atividade. Então, o custo de oportunidade é a base que você acrescenta risco do negócio e liquidez. Obviamente, vai surgir a pergunta. Legal, gostei da explicação. Qual é, então, a taxa de dinheiro de atividade? Qual deve ser a taxa de dinheiro de atividade? Depende. E essa é a resposta que a gente menos gosta de ouvir, que a gente quer só o número, né? Não, me fala qual é essa taxa que a gente vai usar. Mas ela não existe. Por quê? Porque ela vai variar de acordo com o cara que gosta. Por exemplo, o pessoal está fazendo a ampliação de uma fábrica de cerâmica. O pessoal lá está fazendo a ampliação de uma indústria de cana-de-açúcar. Será que o risco do negócio é o mesmo? Será que a liquidez do negócio é a mesma? Será que o custo de oportunidade é o mesmo? Também não. Por quê? Porque o negócio deles, a cerâmica, já traz um metorno ao mês. O negócio deles, a indústria de alcooleira, já traz um metorno ao mês. Então, o custo de oportunidade é diferente. O risco de cada um desses segmentos também é diferente. Mais critério. E a capacidade de liquidez também é diferente. Então, a gente não tem como definir uma taxa mínima de atratividade padrão. E aí sempre utilizar essa taxa. Ela vai ser definida para cada um dos negócios. Então, se vocês me perguntarem, Kenneth, como você acha que é uma taxa mínima de atratividade razoável? É alguma coisa que oscime entre a poupança e vinte e poucos por cento ao ano. Se for para usar alguma diferença. Então, entre, sei lá, sete por cento e vinte e cinco por cento é uma taxa mínima de atratividade razoável. Claro, para negócios mais tradicionais, com menos risco, você vai mais para perto dos sete por cento. Para negócios mais obtusos, mais arriscados, você vai mais para perto dos vinte ou cinco por cento ao mês. Tá? Mas, infelizmente, não existe uma resposta pronta. E agora, quando a gente for avaliar o negócio de vocês, vocês vão se deparar com isso. Eu vou falar, ah, a taxa interna do retorno, a taxa interna do retorno desse projeto é de quatorze por cento. Vale a pena investir nele? Depende. Depende do quanto que você, ou a empresa que tem dinheiro, está disposta a correr aquele dinheiro. Tá? Então, sempre vai considerar essas três coisas. O que eu já ganho o dinheiro, o risco do negócio que eu estou investindo e a livre dele. Quão rápido possível eu tomar aquele dinheiro. Então, por isso que eu falei que agora é o caminho. Vamos na aula aqui mais. futuro, mas vamos poderpesar. Mas vou morrer emendenč. Oi. Às dois coisas, talvez uma variáveis subjetiva também. Será que eu sei, será que eu entendo que o negócio já estou querendo investir? Também. Esse é outro fator que vou entrar na tua análise, né. E a gente pode tentar quantificar ele, mas ainda assim, mgo fíceis. Como por exemplo... O risco do negócio, não precisa calcular o risco do negócio, sua estimativa vai ser o risco do negócio. Entende? Então a gente está entrando em terrenos bem delicados aí, mas que ainda se encerram em que a gente vai fazer o próximo.